Você sabe o que é isto neste bico? Você é capaz de definir que massa é essa? Durepox, Veda-choque, Araldite com terra, massa plástica, cola tudo, super bonde com gesso, isopor com gasolina. O que você acha que é isso aí? Quais são as colas que existem aí no mundo? Pois bem, Guerreiros, como vocês estão vendo, esses três bicos foram tentados corrigir a vedação deles com algum tipo de massa bizarra, algum tipo de vedação que a gente não consegue entender. O bico originalmente é assim e essa vedação em volta aqui, que é o bico retângulo do bico, tem que trocar ele, você tira a tampa de válvula e troca essa peça. Não sei se foi o dono do carro, a mando do dono ou o mecânico, quem teve essa brilhante ideia de meter durepox, meter essa massa bizarra aí. Mas fala o seguinte, fala nisso, eu não disse o carro ainda, né? Vai ser Pajero Dakar e o lendário motor 4M40I1 3.2. Vamos fazer o seguinte, acompanhe detalhes, essa intervenção cirúrgica após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Aguilson Mecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, o seu canal de caminhonetes, Glacear, sim, o seu canal preferido Guerreiros, alguns dias botamos uns shorts de um apageiro, que estava com durebox, massa, frástica, araldite, com terra, não sei, nos picos para fazer a vendação O cliente providou suas peças originais, como tem que ser, e a caminhonete está aqui para fazer essa troca Faz o seguinte, vamos lá, o que vocês querem ver é caminhonete Certamente que sim Muito bem guerreiros, aqui está a apageiro Que foi, a gente fez aquela, aqueles shorts com ela, mostrando esse defeito dos bicos aí, defeito não né Aí ele mesmo Onde você vai? Não, vamos gostar do carro agora Então fala aí Então depois do carro a gente pode mostrar lá O que? A live Aquela live lá? Clica assim ó, clica aqui e assista a live que é legal, fala aí E clica aqui, é que essa live é legal, é uma live que eu tenho uma roupa do calmeiro e a foto é que eu estou com essa cara Então clica nessa live que ele mandou aí nesse card, que você vai ver Você vai assistir essa live que ele está assistindo lá e ele achou legal Então guerreiros, a gente vai fazer o que agora? A gente vai tentar tirar esse durepox O clã já está ciente Vai tentar tirar esse durepox Ligação recebida, gravação interrompida Muito bem guerreiros Retomando o raciocínio Então nós temos esse desafio agora De desfazer essa cola aqui Essa substância misteriosa aí Essa massa estranha que está em volta dos bicos Fazendo essa vedação no mínimo bizarra Bizonha Guerreiros, isso é uma zebice Isso o zeba entrou de focinho e as patinhas dele As patinhas curtas dele e o focinho entrou aí dentro Não tem jeito, isso aqui não é Se o dono do carro mandou fazer, o mecânico não pode fazer Ele vai falar, esse tipo de serviço eu não faço Pronto Ah, o dono do carro mandou fazer Então você fala assim, eu não faço esse tipo de serviço É assim que funciona Entendeu guerreiros, agora nós temos que desfazer aquela cola aí Para não quebrar os bicos Para não quebrar ali o bico em cima Na hora de descolar ali Vamos desmontar tudo E vamos, já estamos pesquisando aqui Como tirar durepox, como soltar cola Com água quente, enfim Alguma coisa do tipo Vamos pensar em alguma coisa, beleza guerreiros Ah, e um detalhe E agora um detalhe técnico Estou gravando com um celular novo O meu celular velho de guerra Que estava afinado Ele caiu no chão e quebrou Foi catapult e a tela Muito bem Comprei um celular novo Estou usando, não estou com microfone Pois esse aqui só tem aquelas entradas C Sabe a entrada Não é a P2, P3 Aquela redondinha Pininho assim, o pininho Não, é só Só tem entrada no próprio carregador Comprei um carregador sem fio Para isso aqui na cidade Horrível o áudio, horrível Portanto Até a gente resolver esse problema do carregador O áudio pode ficar um pouco babafado Talvez Vou pedir para todo mundo não fazer barulho Filme-se E se eu te falar que tem discípulo agora Fazendo barulho Mas vamos lá Vamos lá para o pessoal Dar uma segurada aqui Que agora enquanto tiver microfone Para concentrar a voz Vão ter que ficar bem silencioso aqui Beleza, guerreiros? Então é isso Vamos aqui agarrado na orelha Quem estava aqui? Mr. Hilux, né? Não, Mr. 4x4 Cadê ele? Vamos tentar resolver aqui Tentar resolver aqui Ô, Mr. 4x4 Você trocou ali o negócio da alavanca Que você falou? Sim Esse pedaço aqui? É Guerreiros, ó Tá vendo esse fragmento? Eu vou lá pelo teu outro lado Olha esse fragmento quebradiço aqui, ó Sabe o que é isso? Aqui na Pajero da cá Essa belíssima Pajero da cá Olha lá Tá aqui ele mesmo Milionário Olha aqui Mais pedaço aqui, guerreiros Sabe o que é isso aqui, guerreiros? Mostra aí, milionário Olha lá Essa pecinha aqui Essa pecinha aqui, ó Esse carpete Essa moldura aí, ó Estava quebrada Olha ela aí O milionário tirou Travando a alavanca Aí, ó E trocou Beleza? Tudo original, guerreiros Agora nós vamos fazer o quê? Vamos desmontar Essa parte dos bicos aqui Show de bola? A gente vai desmontar E assim que tirar a tampa de válvula Tirar os bicos ali A gente conta como é que a gente tirou Essa cola daí Beleza? Garra na orelha Milionário Mister 4x4 Tampa removida, guerreiros Olha aí A gente viu aqui, guerreiros Devido ao óleo A gente desmontou E esse vazamento, ó Este vazamento aqui, ó Devido a esse vazamento Essa massa que foi colocada em cima Estava toda solta, tá vendo? Ó Estava solta aqui Solta aqui Tinha um pouco preso aqui Aí estava solta aqui Solta ali Então, ó Esse aqui está toda solta, ó Então a gente pegou uma chave Uma chave de fenda ali Com muita cautela Foi tirando Tira um pouquinho Tira um pouquinho Tira um pouquinho Tira ali Tira aqui Tira lá E conseguimos tirar fora a tampa Olha aí Vamos tirar fora a tampa Tá vendo? A junta está aqui, ó Aí o que eu falei para vocês Essa junta Mais essas Oito Retentores de válvula Do candombico Quase dois mil reais Da Mitsubishi Entendeu? Aqui, guerreiros Olha aqui, ó Olha os restos mortais Aqui, ó Isso aqui tem uma vedação Style, hein? Olha aí Vedação moderna Não precisa nem desmontar Para trocar a vedação Olha aí que tinha lá Aí, guerreiros Olha isso aqui Olha só Carbonização Fazia tempo Que eu não via Uma caminhonete Tão suja Tão entupida Olha aqui 2 da Mitsubishi Olha aí Aqui está seco Aqui está seco Aqui está seco Esse aqui está um pouco melado E esse aqui estão Totalmente contaminado Aí eu falo Como é que essa caminhonete está funcionando, guerreiros Impressionante, né? Olha lá Aqui, ó Esse bico aqui Olha lá Esse, ó Vou virar o pescoço aqui Aí Olha aí Como é que está funcionando Guerreiros Eu estou gravando sem microfone Porque vocês sabem Que estamos sem microfone Para esse aparelho novo No momento Momentaneamente Certo? Então não reclama do áudio, não Zé Zé Mané Compre um adesivo Não reclama do áudio Então, guerreiros Olha aí Está vendo? Então essa Mitsubishi aqui Conseguimos tirar a tampa Conseguimos fazer esse Milagre Da remoção Tiramos a tampa Vamos lavar ela Higienizar Tudo certinho E aí vamos Descarbonizar Já vamos Descarbonizar Beleza? Show Olha isso Essa aqui Essa zebada aqui Foi daquelas de cinema Isso aqui é Zébice de cinema Então é isso, guerreiros Vídeo duplo impacto Duplo impacto De Pajero Dakar Pessoal fica falando assim Netão Não tem Pajero Netão Tem Aqui Olha aqui Duas Hoje tem duas Aqui Uma nevasca Bente branca E uma Sufistamente Frateada Que está fazendo A descarbonização Agora sim O cliente autorizou Descarbonização Olha lá dentro Vocês viram como é que Esse motor aguenta desaforo Funcionando com Óleo No plug do bico E aqui Revisão light E freio Pastilha dianteira Traseira E disco dianteiro Beleza, guerreiros? E claro Eu estou falando aqui Bem pertinho do celular Porque nós estamos Sem microfone Por isso eu não gosto Muito de falar E aqui no protocolo Agra Vocês já conhecem Higienização Do alojamento Do cinto de ar Lavagem da moldura Superior Higienização Do fio combustível Disco E pastilha Beleza? Então vocês vão acompanhar aí E claro O boné Não podia faltar O boné Incrivelmente vermelho Da Mitsubishi Vou ficar mais perto Assim ou assim Tá bom Tá bom, né? O boné Incrivelmente vermelho Da Mitsubishi Show de bola Não é isso? Isso Para ficar Dois e meio Esse impacto Olha lá Uma tritão amarela Trocando O óleo Aí está tudo Lá na rampa Do alinhamento Que graças a Deus Não tem elevador Sobrando para ela Fizemos lá no alinhamento Lá Tá vendo? Tritão Tritão Solarmente Amarela Fazendo troca de óleo Reson light Lá Bandeirantes ali Aquela bandeirante Tem um vídeo dela Que relíquia Guerrillas Uma Hilux preta Aí Cedric Não sei Eita Nós Guerrillas Guerrillas aqui Está correria santa Tá vendo? Uma garbosa Aqui Uma Hilux Aqui Certo E aqui fora Estamos trocando A junta de cabeçote Desse Voyage Aqui Do tinha espaço Ali dentro Tivemos que abrir Aqui Olha aí Tirou o cabeçote Fora Vamos trocar Não Aqui vai trocar O cabeçote O cabeçote já foi Reformado uma vez A uns Trinta Olha aí Trinta Agora vai trocar De vez O AE 111 Beleza Então está aí Olha aí Mais um vídeo Aqui Só de assagerar O zona Para vocês Ali E mostrando A Hilux preta Só para o Cedric Ficar Grilado Não sei Eu estou sem microfone Certo Eu falei Quando eu estiver gravando Não faz barulho Enquanto isso Na sala de justiça Quem será Que está vendo barulho Aqui Quem Eu não vou sem microfone Eu não estou Aí você está metendo Marreta para cima E por causa do que Ai ai Mandaram fazer isso Eu estou achando Que você está De três cantos Eu estou achando Que você está De três cantos Eu vou bater Mais não Pessoal Muito bem Guerreiros Temos aqui O sistema De admissão Dessa Triton Olha Isso Aqui Me dá uma faquinha Aí Um negócio Para vir rapar Aqui Olha aqui Não Então Eu vou Vou botar aqui Em cima Dessa vasilha Só para não ter problema De sujar Essa bancada Rapar aqui Para mim Olha aí Guerreiros Vamos olhar Aqui Olha 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 Vai tirando Olha lá Guerreiros Olha o que é Carbonização Teve um vídeo De descarbonização De S10 Que eu falei Que ela também Descarboniza Mas a campeã É esse motor Aqui Carbonização Motor campeão É a Pajero Triton Olha lá Rapaz Teve uma Grosura Olha 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 Aqui Olha E aí Você até pode tirar Essa Que é Isso Olha Olha Aqui É impressionante Tudo isso Então guerreiros Está aí Sistema De admissão Vai ser Devidamente Tem que ver Qual Boneta Estou usando Tem que ver Qual Motor Qual Então Vamos Dar aquela Garrada Na orelha Aqui Vocês Põe Esse protocolo Ag Que ele Deu Antes E o Depois Certo Tira Toda Aquela Sujeira Ali Vai Limpar O Tanque Limpar O Conectores Dos Bicos Ali Onde Estava Aquele Óleo E Vai Ficar Chique Show Beleza Guerreiros Eu acho Que eu tenho Que falar Mais alto Pois Está Sem Microfone Não é Mesmo Beleza Que o Milionário Já está Seguindo Aqui Na revisão Light Dessa Aqui E Aqui Guerreiros Vai Trocar As Corrêas Externas Beleza Vai Trocar As Corrêas Externas Dessa Camionete Aqui Chique Show E tem Que ser Original Já falei Para Vocês Em Colocar De Outra Marca Boa Não Adianta Vai Cantar Original Essa Esse Motor Não Aceita Autocarreia Que Não Seja Original Chique Show Já falei Aquilo Metais Dessa Pagero Aqui Mas Vamos Mostrar De Novo Se Eu Não Falei Ainda 224 1588 A Pagero Prata Da Descarbonização Está Com 224 Mil Kilômetros Essa Branca Aqui A Revisão Light Está Com 156 Mil Beleza Guirreiros 156 225 Show De Bola Então Eu Acredito Que Essa Carbonização Está Ali Não 220 Mil Já Foi Feita Alguma Vez Na Vida Deve Ter Se Feita Está Bem Acentuada Mas Não Deve Ser Original De Fábrica Não Vamos Agora Aplicar Protocolo Águia Aí Nessa Descarbonização Eis O Protocolo Águia Olha Aqui Isso As peças Descarbonizadas Olha Aí Lembra Que Estava Aqui Tampado Isso Aqui Então Olha Aí Que Beleza Ó Ganos De Bico Ó Sujeiro Que Sai Daí Olha Sujeiro Que Sai Daí Parafusos Também Lavados A Tampa Trocamos As Vedações Da Tampa Certo Aqui Trocamos As Vedações Colocou Tudo Novo Ali A Tampa Não Ficou Muito Bonita Ali Por Cada Durepox Estamos Tentando Acabar De Fazer Um Acabamento Ali Acabar De Fazer Um Acabamento Melhorar Um Poco Ali Já De Outro Outro Visual Da Tampa Olha Lembrando Sempre Estou Gravando Com O Celular Novo Sem Microfone E Aqui Na Outra Paradeira Dakar Olha Disco Partilha Botamos De Cerâmica Nessa Partilha Aqui Agora Para Medir A Quilometragem Essa Partilha Aqui Andou 28 Mil Quilom Estava Aqui Agora Botamos Uma Ferudo De Cerâmica Só Que Agora Na Seca Vai Andar Bem Mais Pelo Porque Estamos Na Seca Andará Bem Mais Só Por Caio Disso Mesmo Na Traseira Também Pastilhas Novas Certo E A Revisão Light Que Já Foi Feita Revisão Light Que Já Foi Feita A Correia Vocês Viram Nós Trocamos Também As Correias Deixa Eu Ver Se Consigo Mostrar Por Baixo Eu Tô Vendo Aliás Renault Elas Lá No Cantinho Mas Deixa Que Eu Mostro Quando Abaixar Caminhonete Eu Vou Mostrar Beleza É Isso Aí Então É Isso Guerreiros Olha Que Interessante Que Bom Gosto Do Cliente Da Pagero Dakar Branca Ele Pintou De Grafite As Rodas No Comício Não sei Se Você Lembra Elas Estavam Aquele Prata Agora Tá Aqui Grafite Olha Show De Esse Grafite Fica Legal Pra Caramba Né E Fica Meio Estilo Garboso Né Porque Dá Uma Olhada Roda Grafite Estriblo Preto Colunas Dos Vidros Pretas Ficou Meio Estilo Garboso Então Garbosa Então Foi Disco Partilha Troca De Óleo Correia Protocolo Águia E Aqui Na Outra Pagena Dakar Olha Que Beleza De Serviço Gente Olha Isso Olha Que Beleza Olha Descarbonização Quem Lembra Como É Que Estava Quando Mostrei Que Tudo Preto Esse Buraco Aqui Então Até Entupido Lembra Olha Lá Os Bicos Olha Aí Guereiro Limpo Ali Os Conectoros Dos Bicos Show Show Bola Né Olha Protocolo Águia Na Tampa Aí Guerreiros Protocolo Águia Na Tampa Chique Show Né Então É isso Guerreiros Para Entregar O Veículo Como Já Bem Disse O W 97 A Gente Vai Conferindo E Reconferindo As Coisas Tá Vendo Abriu Capu Novamente Aqui Para Ver Níveis E Tal Aí Que Você Falou Aqui Milionário Agora É Massa Quando Motor Tá Todo Sujão E Só As Peças Que A Gente Mexeu Limpo Assim Fica Mais Bonito Lavar Motor Aí Guerreiros Milionário Falou Gosta Assim Quando Tá Tudo O Protocolo Passou Por Aqui Passou Por Aqui Passou Por Ali Aí Fica Legal O Visual Entendeu Naquele Confere Geral Guirretos Para Entregar Aqui Minha Nete Ué Aquela Pajero Branca Se Transforma No Highlux Incrivelmente Cinza Você Deve Ficar Grilado Não Sei Vídeos Da Mitsubishi Aparece Highlux Guerreiros Vocês Estão Vendo Aqui Ó Estou Sem Microfone Ninguém Reclama Do Áudio Pelo Amor De Deus É Frisinho Não Reclama Do Áudio Estou Providenciando Microfone Urgentemente Vai ter Que Gravar Raiz Da Unha Moda Antiga Como Era Lá No Começo Do Caná Beleza Comprei Adaptador Para Usar O Nosso Cabo Não Funcionou Fiz Um De Teste Com E Não Mudou Nada E Tem Vinte Sabadão Para Gravar Hoje E Agora Vai Gravar A Distância Ali Vai Ter Que Vocês Não Vou Botar Música De Fundo Agora Nos Vídeos Então Não Vou Por Ela Para Ficar O Áudio Mais Límpido Possível Show De Olha Remoção Do Tanque Certo A Gente O Tanque Fora Lava Higieniza Garra Na Orelha Olha O tanque Aqui No Lavador Vou Falar Bem Perto Do Microfone Olha Aqui O tanque No Lavador Certinho Chegou Sua Limpeza Olha Lá Dentro Olha Sujeira Que Beleza Hein Hã Olha Faça A limpeza Do tanque Periódica Da sua Camionete É Verdade Guerreiros Do BDA Olha Isso Como Que Ficou Agora Montado Sem Durepox Tudo Limpo Higienizado Descarbonizado Olha 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 Aqui Tanque Lavado Montado Lugar Filtro De combustível Instalado Novo Vedações Trocadas Junta Da tampa De válvula Trocada Olha Olha Aqui Nota 10 Nota 10 E Aqui Ele Mesmo O Apresentador MIG Fala Apresentador Olha Aqui Essa Marca Esse é Mitsubishi Fala Mitsubishi Que agora Vamos fazer Um RTC Hashtag RTC Forever Vamos lá Então Vamos partir Para o abraço Aqui Agora Vamos testar Como é Que ficou Essa Pajeio Prata A branca A branca A branca Tá ali Pronta A branca Ali A branca Tá aqui Tá vendo A branca Aqui E ali O apresentador MIG A branca Tá lá No jeito Vamos ser Para testar Ela Vamos comigo Fazer o teste Vamos 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 Sério Sério Vamos 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 Muito bem Guerreiros RTC Forever Não é mesmo Estamos novamente Aqui Com Começando Esse RTC Da Águia Na visão Panorâmica Do celular Eu achei legal Pra caramba Essa câmera Aqui Fazer um RTC Assim Porque fica Parecendo um jogo De corrida Quem joga Gran Turismo Quem joga SnowRunner No Playstation Já viu Esse tipo De tela Aqui Show De bola Guerreiros Então Estamos fazendo RTC Da Pajeiro Dakar Que fez a Descarbonização Corrigiu Os problemas Lá De vedação Que fizeram Vocês viram A lambança Que fizeram Né Então Estamos fazendo Aqui O RTC Agora Conferir O relatório Técnico De campo Pra conferir O serviço Que a gente fez Guerreiros Descarbonização Você viu Como que estava Carbonizado Nessa caminhonete Eu vou falar Pra vocês Que caminhonetona Essa da cara O que vocês acham Minha mão combina Com o volante Da Mitsubishi Ou só com o volante Toyota mesmo Ornou Volante Mitsubishi Ali Minha mão No volante Mitsubishi Ornou O que vocês acham Combina mais Com a Mitsubishi Com a Toyota Não sei Show de bola Show de bola Guerreiros Então a gente Fazendo o teste Aqui agora Vendo o desempenho Né Conferindo tudo Dando aquela conferida Na parte De desempenho Fumaça Até o próprio vazamento Né mesmo A gente corrigiu Um dos problemas Do caminhonete Era o vazamento Lá Que optaram Por uma solução Totalmente Ignóbil Né mesmo Uma solução Totalmente Ignóbil Absurda Aquela solução Que optaram Ó o motor 3.2 Falando alto Ó Ó o bichão Como bem disse O O W197 Né isso Potência Guilherme É segurança Potência É segurança Pra você Poder fazer Uma ultrapassagem Com segurança Ter desempenho Na hora que precisa Não é pra você Ficar botando Pra derreter O veículo Não é É pra você Fazer o que Ter segurança Vai viajar Com família Eu falo Por experiência Guilherme Eu já viajei Com a família Da garbosa E ultrapassagem É quase que impossível A gente ultrapassar Com a garbosa É estilo É isso É aquilo outro Mas é quase Impossível Viajar com a garbosa É Fazer alguma Ultrapassagem Em subida Então Por isso Que eu tô querendo Tubinar a garbosa Guilherme Por isso Que eu tô querendo Tubinar a garbosa Vou pegar Bem na minha frente Aqui Tô com O celular Bem na frente Do olhar Visão do motorista Visão do motorista O que vocês estão achando? Legal? Então Então Vai ter O conforto Para a viagem Render mais A viagem Precisa render Entendeu? A viagem Precisa render A viagem Precisa Se andar Pelo menos Mil quilômetros Por dia A gente anda No primeiro dia A gente anda 700 quilômetros A partir daí É 500 600 500 600 E como Eu tô viajando Também Tem aquele O fator Que eu não tenho Pressa alguma Não acordo cedo Cedo que eu digo É de madrugadão 4 horas da manhã Não Acordo 6 e meia 7 horas Tomo café E sai Na boa Vocês viram Na expectação Garbosa Então pra mim Viaje de férias É aquilo ali Aí por isso Que você precisa De um carro De maior desempenho De maior Qualidade E aqui Meu amigo Aqui Fala Altem aqui Fala grosso E o apresentador Me quer mostrar Ali Apresentador Me Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Fazer o seguinte Eu vou Parar aqui Agora E aí a próxima Tomada Vai começar Da mão Do apresentador Me Beleza Eu vou falar Pra ele Filmar Aqui Dos bancos Aqui Dos bancos Traseira A partir Do banco Traseira Show De bola Só um Momento Então Guerreiros Olha Que eu achei Aqui atrás Do banco Uma televisão Mas vocês não perceberam Aqui Botão Esse aqui É o botão Ligar Vamos ver O que acontece Se apertar Oxe Tá bugado A TV Acho que quando eu chegar Lá na oficina Eu arrumo 3.0 3.0 Mas também Mais legal Galera É que também Tem A meio Grande Aqui Igual Uma Copa Uma Capotinha Viu Viu Chapéu Olha Olha ali O chapéu Ali Também Tem uma fatiga Que é isso Aqui Esse chá Mas guerreiros Olha aqui Como que eu estou Vendo a estrada Daqui Sensacional Terminou Terminei Não Então Mas você já terminou Sua parte Terminei Então tá bom Guerreiros É isso aí Com a participação Do apresentador Mig Filmando Ajudando O RTC A gente Finaliza A filmagem Do RTC Da Pajero Da Car Show de bola Show de bola É isso aí O filho De Dona Salete Olha ele O menino Mais chinês Do mundo Elegante Até pra abrir O capô Só que eu tô falando Ele não conseguiu Abrir o capô Sem ver Ah Olha ele É o filho De Dona Salete Não é isso Muito bem Guerreiros Pronto Serviço Pronto Capa no lugar Tudo Chique Show Guerreiros Beleza Olha lá Aquele ali Nenhum vestígio De vazamento Certo Eu não sei Se o áudio Fica bom Tá Mas vamos lá Deixa eu falar Uma coisa aqui Guerreiros Vamos lá Eu sei que alguém Vai reclamar do áudio Alguém Nenhum sabidão Que no canal Vai reclamar do áudio Mas o que vocês preferem Ter vídeo assim Com esse áudio Não com aquela qualidade Tá Eu já comprei dois Já pra ouvir Seu microfone Tá Já Dois não Um só Já mandei vim Daqui uma semana Chega aí Ou vocês não queriam Que tivesse vídeo Não vai ter vídeo Porque não tem o microfone O que vocês preferem Fala aí Vídeo Bora Beleza Faz o seguinte Vamos gravar Essa melodia Com o celular Então vai lá Menino chinês Vídeo Deus o livre É um animal selvagem É um animal ferido O que é que isso Que é uma torrada Isso que é uma torrada Na edição do vídeo Eu vou ver se ficou legal Pegar Capitar essa torrada Sem microfone Vamos ver Como é que ficou Depois de Guerreiros Beleza Sensacional Sensacional E assim Guerreiros Terminamos Este vídeo aqui Este vídeo duplo Da Pagena do Dakar Descarbonização E da outra Revisão E da outra revisão E freios Show de bola Vamos lá Então vamos ter Essa maneira Vamos chegar Aqui perto Do apresentador Mig Que vem Chega Apresentador Fala de novo Fala de novo Fala de novo Não seja Isso é um fatiqueza Isso é uma fatiqueza Não é não É falar chinês Mas é meio fatiqueza Isso aí Fatiqueza Fala pra eles Que fatiqueza Que fatiqueza Fatiqueza É uma coisa assim Meio fatica Meio sem graça Meio ruim Assim Sabe Sem graça Sem graça Uma coisa fatica Sem graça Né E assim Terminando Mais um vídeo Pede Mig Você acredita Que eles não estão Dando like Mig Você acredita Nisso Depois de um abraço Assim Né Aí Muito bem Tudo pelo amor Um abraço Pra você dar like Depois de um abraço Descer Não dar o like É o fim Essa ideia Do abraço Do like Foi do próprio Mig Não foi eu não Vamos lá Terminar Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito Por você Respeito Por sua Camionete Até o próximo Vídeo Se Deus quiser E aqui Um abraço